Beleza, turma, professor Gustavo Lima, trazendo mais uma resolução de exercícios no assunto decodificador para escrever letras. Hoje, tiraremos a dúvida de um aluno que tentou reproduzir o exemplo fase e escrever em sete segmentos. Vamos para a tela. Aqui em tela cheia, projeto um decodificador para escrever as letras da palavra fase em um display de sete segmentos. Então, aqui eu trago o gabarito que poderemos utilizar na atividade avaliativa. Vejam que não é possível escrever todas as letras, mas as que dão, a gente consegue uma gama relativamente boa de palavras. Então, A maiúsculo, B minúsculo, o C pode ser maiúsculo e minúsculo. Temos aqui o E, o F, J, L, M, o N pode ser, o N maiúsculo e o N minúsculo, o M já não daria. O, P, Q, R, S, T, U, o minúsculo e o maiúsculo. E, Y, ficar atento para utilizar esse gabarito aqui na hora de escrever as letras. E vamos dar início aqui à atividade. Então, o primeiro ponto é observar se a quantidade de variáveis atende à quantidade de letras. Como é isso? Se eu tenho duas variáveis, quatro combinações. Então, o meu limite de letras para o decodificador será de quatro letras. Ah, professor, passou, são cinco. Então, tem que ter três variáveis. Três variáveis, oito combinações, oito letras no máximo e assim por diante. Então, fase tem quatro letras, será atendido perfeitamente bem com duas variáveis XY. Os sete segmentos estão identificados aqui em cima. E precisamos escrever a palavra identificando cada segmento que será acionado. Então, para escrever F, para escrever o F, eu tenho que ativar o A, desligar o B. O B está nessa posição aqui. Desligar o C. Desligar o D. E, F e G eu ligo. Então, represento com 1. Lembrando que o F, assim que eu ligar, 0, 0 já vai mostrar o F. Para mostrar a letra A, tenho que acionar 0, 1. Como é que será, como é que vou escrever aqui? O A liga, liga. Então, 1 aqui. B liga. C liga. O D desliga. E liga. F, G também. Para acionar o S, um 0. Que letras, que segmentos serão acionados? Acompanha aqui comigo. A, B dá 0, C liga. O D liga também. O E desliga. F, G ligam também. Última letra. Para acionar o E, um em um, vai precisar do A. B desliga. C desliga. Aí, D liga. E, F e G. Com isso, terminamos a tabela para cada letra e seus respectivos segmentos acionados. Para determinar a equação de cada segmento, aí sim, a gente vai se concentrar nas verticais. Cada vertical é um segmento que precisa de um mapa de Carnot. Mas, antes, a gente precisa analisar se tem algum segmento que fica acionado o tempo todo ou desligado o tempo todo. Então, aqui a gente tem a coincidência de três segmentos acionados o tempo todo. Podemos observar isso pelo mapa ou olhando nas letras. Então, veja aqui. O A liga em todas as situações. Depois, o F liga em todas. Acompanha. F em todas as letras está ligado. E, por último, o G aqui. O G ligado aqui, no A também, no S também e no E. Como é que se comporta esse acionamento? É um em todas as situações. Então, só para destacar aqui. Segmento A, um em todas as situações. Segmento F, um em todas as situações. G também. Então, o que a gente vai fazer? Vai escrever A igual a F igual a G igual a VCC. Então, já posso, na hora de montar ou simular, deixar isso ativado direto. Beleza? Então, dúvidas? Podemos prosseguir. Então, deixa eu limpar aqui a tela. Apagar tudo. E aqui, nessa outra tela, eu já tenho os valores pré-preenchidos aqui. Lembrar que o A já está fora. O F e o G. Vamos continuar aqui com o B, o C, o D e o R. Então, o preenchimento é simples, é de baixo, os dois primeiros, ó. Segue aqui comigo no B. 0, 1, 0, 0. Então, aqui, só fez um grupo aqui. O segmento B será quem? Linha X barra e Y. Então, faz aqui embaixo. Então, faz aqui embaixo. O X barrado e Y. Para o segmento C. 0, 1, 1, 0. Não formou dupla, só tem esse umzinho aqui, esse outro umzinho aqui. Então, aqui ficou X barrado e Y, ou outro grupo, X e Y barrado. Então, utilizaremos uma porta SHORP para economizar de fazer todas essas combinações aqui. Duas NOT, duas AND e uma O. Vamos aumentar a quantidade de CI, mas economizaremos no tempo de ligação. Variável D, segmento D. 0, 0, 1 e 1. Formou essa dupla aqui, que é X. E o E, 1, 1, 0, 1. Formou dois grupos. Essa dupla aqui, horizontal, X barrado. Ou, essa dupla aqui, vertical, Y ou Y. Beleza, então. Pausa aí a tela. Tira um print ou copia. E vamos agora para os prints de simulação. Aqui eu vou apagar tudo. Vamos para a próxima tela. Então, minha chavinha 3 é o X, minha chavinha 4 é o Y. Então, vejo que sai um fiozinho laranja, que eu chamei de X. Entrou no pino 1, veio para essa outra posição aqui. Ele entra também na SHORP, 7408. E ele vai diretamente para um dos segmentos aqui, é só o X. Então, onde tiver laranja, é X no circuito. Saiu da 7404 aqui, um amarelinho aqui atrás. É o X barrado. Então, o X barrado veio para a porta N, 7408. E veio para a porta OR, 7432. Então, o X barrado fez combinação com quem? Com o Y. O Y é o verdinho aqui atrás. Ligou aqui na chavinha 4. E ligou no pino 2 da AND. Também ligou na porta 2 da OR. Então, saiu aqui da AND um fiozinho X barrado e Y para fazer o B. Está aqui o B. E saiu da O um roxinho. Está aqui, X barrado ou Y para fazer... Aqui eu me confundo. É o D ou o E. Fez o E. O roxinho é o E. Aqui na XOR, 7486. Chegou X e Y. Saiu aqui, ó. X barrado ou... Não, X barrado e Y ou X, Y barrado. Fazendo a variável C aqui. De modo que vocês vão pausar agora a tela. Faz um pedacinho lá no TinkerCard. Volta. Ou tenta dividir a tela. Uma tela só com essa figurinha. E a tela da direita com a tela de simulação. Então, aqui temos o F, 0, 0. Depois o A, 0, 1. Depois um 0, letra S. E por último, um em 1, letra E. Abriu aqui a simulação. Vejam que é a mesma dos prints que eu apresentei lá na resolução do exercício. Vou acionar a simulação. Já liga com a letra F funcionando. Venho aqui, aciono a chavinha 0, 1, letra A. Vou desligar. Vou fazer um 0, letra S. E a última combinação, um em 1, letra E. Então é isso, turma. Agradeço a atenção de todos. Vamos encerrar essa videoaula por aqui. Qualquer dúvida, comenta no sala de aula ou poste por e-mail. E por aqui, até a próxima. Um forte abraço. E aí E aí E aí E aí